Após uma série de impasses ocorrer entre o governo do estado de Minas Gerais e a Assembleia Legislativa em relação aos recursos que serão pagos pela mineradora da Vale por conta da tragédia em Brumadinho registrado em janeiro de 2019, foi anunciada nesta última segunda-feira pelo presidente da ALMG e presidente do Partido Verde em Minas Gerais, Agostinho Patrus, que uma fatia dos valores acordados serão destinados diretamente para os cofres públicos municipais das 853 cidades que compõem o estado mineiro. Dos R$ 37,7 bilhões estipulados neste acordo, cerca de 30% serão rateados entre as cidades, o equivalente a R$ 1,5 bilhões. Portanto, ao deixar de fora essas duas forças, eu tenho certeza que o acordo estava incompleto. Por isso, a Assembleia chamou para si essa discussão, convocou os prefeitos, se uniu, buscou o melhor caminho. Nada melhor do que o critério populacional, que inclui a todos, que faz com que aquela mineira e aquele mineiro que teve a arrecadação do seu município reduzida por uma tragédia que causou imensos problemas à economia do nosso estado, pudesse agora ver aquele recurso que perdeu pela ganância desta empresa, que infelizmente pensou nos lucros, esqueceu das pessoas, esqueceu do meio ambiente. Foi assim que nós juntos construímos esse projeto de lei que se torna agora, essa emenda à Constituição que se torna agora efetiva e que faz com que esses recursos cheguem às pessoas. Aí surge nova polêmica. Mas será que temos que criar burocracia, assinarmos convênios, criarmos bolos e bolos e montanhas de papéis? E aí vamos ter os burocratas a dizer, olha, prefeita, está faltando autenticar esse documento. Volte à sua cidade, 500 quilômetros daqui, pegue o original e leve lá no cartório para autenticar. Será que isso é necessário? Se os recursos que são repassados para a saúde, para a educação, o fundo de participação dos municípios, todas são transferências que vão direto às contas das prefeituras, que vão direto às contas do Estado? O embate entre os poderes havia começado por conta de uma divergência de ideias sobre a logística de transferência dos valores aos municípios. O governo alegava que antes de chegar aos cofres das prefeituras, o Estado deveria ter ciência de onde a verba seria aplicada. A Comissão de Fiscalização Financeira de Minas Gerais acabou travando todo o andamento da PEC. O acordo que foi firmado no Tribunal de Justiça com os diversos compromitentes deixou de fora as vozes mais importantes, a Assembleia Legislativa e os prefeitos municipais. Se existe alguém que sabe dos problemas, são as prefeitas e os prefeitos. Se existe alguém que ajuda a socorrer a atuação dessas prefeitas e desses prefeitos, são as deputadas e os deputados estaduais, através das suas emendas parlamentares, através da sua participação no dia a dia da vida das cidades, espalhadas por toda Minas Gerais. Aí alguns ousaram dizer, mas os recursos não serão fiscalizados. Se existe um ente federativo nesse país que é fiscalizado, estes são os prefeitos e prefeitas. Sofrem da fiscalização e têm fiscalização por parte dos vereadores, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da própria Assembleia, do Governo do Estado, prestam conta de tudo. Portanto, lá na mão das prefeitas e dos prefeitos, esses recursos serão muito mais fiscalizados do que na mão de uma empresa que causou um crime, que foi responsável por essa tragédia. A PEC 68 retornou ao plenário para a segunda votação nesta última segunda-feira. 66 deputados votaram a favor do destravamento do recurso. Dois votaram contra. Ontem, por volta das duas horas da tarde, a decisão foi promulgada e inserida na emenda constitucional. A PEC deixa claro que a utilização dos recursos é de responsabilidade exclusiva das prefeituras. Um dos critérios estipulados para o uso do dinheiro é que os recursos não poderão ser utilizados para pagamentos de dividendos das prefeituras, como débitos de folha salarial dos servidores e com fornecedores. E foi isso que nós buscamos aqui construir, de forma democrática, sem desigualdade. Eu tenho certeza que, advindo desse crime, esse recurso, vai trazer muita esperança para os quase 22 milhões de mineiros. E isso se dará de forma igual, equânime, para todos os municípios e para todas as mineiras e os mineiros. E a realidade hoje é que 72 deputados estaduais deixaram de lado as diferenças em torno de um único objetivo, fazer com que o acordo da Vale chegasse a todos os 853 municípios de Minas Gerais. Uma vitória do consenso, da união, do senso de urgência. Nós não vamos deixar ninguém para trás. Com esse projeto, ninguém ficou para trás. De acordo com o portal de notícias Tribuna de Minas, a divisão do montante foi definida conforme a população de cada município. Assim, a capital mineira receberá 50 milhões de reais. Uberlândia, contagem e juiz de fora, 30 milhões. Betim, Montes Claros, Ribeirão das Neves, Uberaba, Governador Valadares, Ipatinga, Sete Lagoas, Divinópolis e Santa Luzia, 15 milhões de reais. A partir daí, municípios com até 200 mil habitantes receberão cerca de 7 milhões. Cidade com até 100 mil habitantes, 5 milhões. Este seria o valor recebido por Caratinga. Até 50 mil habitantes, 2,5 milhões. Até 25 mil, cerca de 1,5 milhão. Até 15 mil habitantes, 1 milhão de reais. E até 5 mil habitantes, 750 mil. Hoje venceu aqui na Assembleia o tratamento igual. Perdeu quem apostou na desigualdade, quem apostou na burocracia, quem apostou que prefeitas e prefeitos poderiam fazer mau uso desse recurso. Perdeu quem apostou na desigualdade, quem apostou na desigualdade, когда asungible com a desigualdade, quem apostou na desigualdade, Ris olmurance, Obrigado.